e aí oi eu sou o agus pessoal sejam bem no canal só o meu canal de humor crescimento pessoal dicas e todo domingo feira é de vídeo zoeira desculpem estar sumido vou até parar de correr porque senão vai ficar muito tremido desculpem estar sumido eu estou com os projetos novos que eu precisava disso e futuramente eu contarei para vós meses vamos lá direto para o vídeo é hoje é último dia do ano fazendo aqui o último de treino do ano tá ali um zelar chiquinho fazendo o último treino do ano porque porque o tempo de hoje é do quadro refletindo e filosofando é tempos difíceis passam pessoas fortes ficam eu era um cara sempre positivo quando novo acreditar tudo ia dar certo tudo mais com as excepções da vida eu fui abaixando meu farol e aí comecei a me tornar uma pessoa negativa e aí tudo piorou minha vida piorou as coisas pioraram é eu só vi o lado ruim das coisas hoje eu tô em fase de fazer um tratamento comigo mesmo tratamento mental vai ter vídeo sobre isso que é quando você trata a si mesmo do que tá te fazendo mal então o que que eu vou de cara falar toda a gente tá passando por tempos difíceis a gente tem que pôr na cabeça igual tem um vídeo meu que eu falo disso que é passageiro e toda a gente tá passando tempo bom é passageiro também então nossa vida é feita de momentos né nossa vida é como se fosse um batimento cardíaco alto e baixo alto e baixo alto e baixo alto e baixo que diferenciar o que você faz com seus altos e com seus baixos lembrando bem que a gente evolui mais na dificuldade do que na bonança que enquanto a gente tá na bonança tá tudo lindo muito maravilhoso aí depois tô olhando aqui com medo de roubar meus minhas meus relaxe mas ninguém é doido de roubar do mini monstro né velho pó quebra começando a chover aí rapaz o que acontece se tiver passando por um momento ruim e ele vai passar só que aquele aprendizado que você tem vai ter teve terás naquele momento ele vai ficar e vai te tornar a pessoa mais forte então de uma pessoa negativa eu vou tá voltando aos poucos é uma pessoa positiva acreditar em mim mesmo meus projetos minhas coisas como que isso acontece ao gosto através de transformação transformar especial a din não que nessa dimensão não existe isso é transformar no melhor que você pode ser do tipo o cara nem me virou xangô ali que que é isso eu virei doido virei doido eu vou filmar você botar no meu canal bicho eu filmar você virando um pirueta e botar no meu canal vou filmar peraí que isso velho virei virando a pirueta aqui falei que eu vou botar no meu canal pra vocês ver como é que tem gente que é livre e vagará peraí vai virar onde o morro pode virar e vai pode virar e tá porra e deu deu mas enfim continuando e é o momento difícil é alguns rodrigos é o primeiro vídeo que aparece aí eu vou postar hoje lá para 11 horas é canal de humor e o crescimento pessoal e aí rapaz chega de enrolação e aí tá sempre se transformando no que o melhor que você pudesse você entendeu porque a gente for parar para pensar a vida realmente não é uma coisa fácil não quando você vê se pode estar o coach de isso coach daquilo falando que a vida é fácil não acredite a vida é simples as coisas teoricamente são simples mais fáceis não são não então leva esse aprendizado do que eu levo para mim nesse novo ano que é o que os tempos difíceis vão passar mas a sua força pai mini mostre mini mostra força vai ficar para poder enfrentar os próximos desafios da vida que tem se reparou e quando você supera um desafio você enfrenta o mesmo desafio daquele nível e já não é grandes coisas mais você é isso então sem mais delongas muito obrigado por estar aqui deixa o like se inscreve compartilhe e tamo junto sumiu um pouquinho mas tô sempre por aqui ontem mesmo posto quarta-feira mesmo postei vídeo de zoeira e até a próxima pessoal tchau e até o próximo vídeo é nóis e até o próximo vídeo é só